Um lugar de natureza crua, de vida animal livre. Este lugar existe um ser que de tanto poder está além dos limites humanos. Um ser sem escrúpulos e discípulo da maldade. Um ser sem escrúpulos e discípulos e discípulos e discípulos e discípulos. John vivo? E ainda acabou com meus homens? Ah, mas como isso foi acontecer? Seus incompetentes. Mestre, o poder do babassu encantado vem de John Hellry. Ele não precisa de babassu nenhum, mestre. Ele é invencível, mestre. Na próxima vez, não vai escapar, John Hellry. Isso é uma vergonha! Eu quero esse babassu a qualquer custo. Não acredito. É verdade? Então traga o babassu encantado pra cá, imediata nerd. E um detalhe, hein? Não é pra grossar o babassu em você não, hein? Venha logo pra cá, minha gatinha. Venha logo pra cá, minha gatinha. O que, porém? Abertura